Vambora! A hora de brincar foi interrompida pelo pôr do sol. Naquele momento, a jovem garota percebeu que foi longe demais na floresta desconhecida. Ô, desgrama. O que é isso aqui? Eu tenho que atravessar a rua igual o jogo da galinha? O que tá acontecendo? Opa! Pra onde eu tenho que ir? Opa! Eu tô com a impressão de que eu tô fazendo a mesma... Vou pra cá agora. Deixa eu só ter certeza que eu não tô fazendo merda. Vou passar reto de novo. Vou passar reto mais uma vez. Mano, eu tenho que começar a vetar. Tem três árvores embaixo e dois bagulhos. Vou continuar reto. Tá, beleza. Agora eu não posso ir mais pra cima. Ué, aqui tem três árvores embaixo e dois bagulhos. Pô, então pode ser pra cá. Agora eu posso subir. Aquela hora eu fui pra direita? Vou pra esquerda agora. Que pariu, né? Gente. Gente. Aonde eu começo nisso? Sobe. Mano, eu não sei onde é o começo. Isso que é o pior, velho. Eu não sei onde é o começo, gente. Se eu subir dois, ele não deixa eu subir mais. Tá, beleza. Então vamos imaginar. Se eu subo tudo, é fechado. Eu só tenho duas opções. Ir pro lado ou pra baixo. Ali é o final. Mas aqui eu ainda posso subir. Ué. Calma. Eu vou tentar chegar no começo de novo. Esse é o começo. Esse é o começo, gente? Só confirma pra mim. Esse aqui que tem uma árvore no meio é o começo? Sim. Tá. Tá. Vambora. Aqui é o começo. Beleza. Esquerda. Baixo. Esquerda, abaixo, esquerda. Mano, eu também tô achando que a tela tá mais escura. Eu não tô enxergando direito. Puta que pariu, velho. Esquerda. Aqui, ó. Voltei pro começo. Direita. Eu não tô enxergando. Cima. Ah, se fuder, porra. Eu não enxergo nada. Direita. Direita, direita, cima. Essa é o meu primeiro pa... Direita, baixo. Vamos tentando várias. Direita, baixo. Direita. Não é. Puta que pariu, gente. Baixo. Esquerda. Mano, aqui não tem critério, velho. Eu não sei no que me basear. Eu não tenho a mínima ideia no que me basear. Quanto menos você chegar no jogo, mais perto do fim você vai estar. Não, como eu perco, eu entendi. Muito bem, né? Eu só não entendi qual é a lógica. Para pra pedir informação. Mano, direita. Baixo, esquerda. Vamos lá. Direita, baixo. Esquerda. Quanto menos tu enxerga, mais perto do fim tu tá. Como assim? Eu tô perdido, gente. Alguém chamou a polícia. Filha de uma puta. Eu vou sair daqui nunca. Tenta seguir as árvores com folha. Tá bom, vamos começar por aqui. Esquerda. É, no caso só tem pra cima aqui. Ou pra baixo, né? Esquerda só vai me dar essa opção. Aí eu posso vir pra cá. Se eu for conseguir a árvore que tem bagulho é pra cá. Tenta direito, baixo, esquerda, cima e direita. Puta, peraí. Acabei de chegar. Tá, direita. Direita. Baixo. Esquerda. Cima. Ó, ó. Direita. 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 Cara, esse jogo tá me chutando. Esse modo de jogo tá me chutando. Esquerda. Cima. Mano, calma. Eu não quero ter que desenhar, mano. Eu me sinto idiota. Espera aí. Caralho, não. Espera aí, gente. Vamos supor... Vamos supor que eu comece aqui. Eu começo aqui. Se eu vou esquerda, cima, eu dou de cara com a árvore. Certo? Então, vamos ver se eu começar pela direita. Tá, vamos lá. Vamos começar pra direita. E pra cima. Ó, pra direita e pra cima eu consigo ir. Vamos lá. Não, vai se foder. Eu me recuso a me render. Eu posso ir agora pra esquerda. Na teoria, se eu for pra esquerda, eu vou encontrar a árvore. Então, eu vou pra cima. Gente, faz algum sentido isso? Eu tava aqui. Se eu viesse pra cá, eu ia encontrar a árvore. Mas se eu subir... Outra. Eu encontrei outra árvore. Então, eu vou começar e vou direita a direita e depois cima. Ó, uma direita. Outra direita. Mano, que porra é essa? Mano, vamos lá. Direita. Baixo. Esquerda. Então, vamos lá. Ó, direita. Baixo. Esquerda. Então, mas aí se eu for pra cima agora, na teoria, era pra eu voltar pro começo. Certo? Tá, foi. Cima. E aí, pra onde eu vou aqui? Eu tenho... Três opções. Eu acho que se eu for pra cima agora, dá ruim. Então, eu vou pra esquerda só pra ver. Uh, esquerda. Tá. Me perdi nas minhas anotações, gente. Me perdi na minha própria anotação. Puta que pariu. Pera aí. Meu Deus, gente. Eu comecei aonde? Eu comecei aonde? Eu começo aqui. Tá, eu fui direita, baixo, esquerda, cima, esquerda. Certo? É isso aqui que eu tenho até agora, né? Comecei aqui. Fui pra cá. Direita, baixo, esquerda, cima, esquerda. Agora eu tenho que escolher outra opção. Vou deixar vocês escolherem. Vou deixar vocês escolherem porque eu não confio em mim mesmo, não. Pra que lado? Pra que lado eu vou? Pra cima, pra baixo ou pra esquerda? Cima. Uh, boa. Cima. Agora a gente tem que ir pra outro. Cima, esquerda ou direita? Mano, eu acho que pra cima de novo seria muito... Sério? Cima? Puta que pariu, velho. Ah! Não é pra cima. Não é pra cima. Tá, já elimina isso aqui. Não é pra cima. Tem que ser pra um dos lados. Vamos de novo. Eu vou deixar isso aqui no meu outro monitor. Vambora. Tá, começamos. A gente vem pra direita. Baixo. Vambora, vambora. Esquerda. Vai dar certo. Com o nosso conhecimento. Cima. Esquerda. Cima. Aí aqui... Não, minto. Aqui foi onde deu errado. A gente subiu de novo e deu errado. Então a gente vira agora ou pra direita ou pra esquerda. Ou pra direita. Filha da puta. Não é direita. Então só sobrou a esquerda agora. Só sobrou a esquerda. Não consigo pôr a cor que eu quero. Calma aí, gente. Aqui. Só sobrou a esquerda. Vamos de novo. Então vamos pra esquerda. Ou pra baixo, né? Tá, começando daqui. Direita. Vai acabar o tempo dessa porra. Tá ficando muito escuro. Esquerda é... Peraí, aqui. Cima. Tô enxergando nada. Esquerda. Cima. Cara... Filha da puta! Tava no meio do bagulho. Vamos lá. Direita. Baixo. Esquerda. Cima. Esquerda. Agora, quando a gente foi pra cima, deu erro. Pro lado, deu erro. Então é esquerda ou baixo? Eu vou arriscar a esquerda. Era pra baixo. O buceta do caralho vai tomar no rabo. Meu Deus do céu, velho. A vida é muito ruim comigo, cara. Porque eu mereço isso. É baixo. Mano, se vocês... Olha o meu mapa. Olha o meu mapa. Sinceramente. Eu tô esquecendo de um cima? Caô. Puta que pariu, velho. Calma aí. Eu começo aqui. Direita. Baixo. Que vontade de chorar. Esquerda. Cima. Beleza. Então, vamos lá. Cima. Esquerda. Cima. E aí, então? Tá, e daqui? E daqui? E daqui? Vou apagar aqui de novo, ó. Então, vamos lá, ó. Aqui é onde eu tô agora. Aqui é onde eu tô agora. Pra onde eu vou? Ignora isso aqui. Se tava errado, então não faz sentido. Baixo. Puta que pariu. Tenta direita e baixo. E aí? Direita e baixo ou só baixo, porra? Baixo. Vou tentar, hein, mano? Tenho certeza. Vai me xingar depois. Poxa. Uh, tá. Beleza. Daqui? Puta que pariu. Meu Deus do céu. Isso aqui não faz nem sentido. Daqui vai pra baixo. E agora? Tem que chutar de novo. Direita, esquerda ou baixo? Ai, meu Deus. Tô nervoso, mano. Esse jogo parece que não acaba. Direita? Vamos ver se é direita. Que desgosto. Cadê meu? Direita. Baixo. Esquerda. Oi, abalofinho. Cima. Esquerda. Cima. Ba... Ué? É isso mesmo, gente? Baixo? Ó, acabei de fazer um cima. Ué, então, na teoria, depois do cima é baixo. Mas aí eu ia voltar pra onde eu acabei de vir. Tá certo isso? Tô confuso, mano. É isso mesmo? Então tá. E aquela hora eu fui pra direita. Então eu posso ir ou baixo ou esquerda. Mano, eu vou... Esquerda. Sei lá. Vou esquerda. Vou chutar esquerda. Vai pra puta que pariu! Não é esquerda. Mano, só pode ser baixo agora, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Direita. Baixo. Esquerda. Cima. Meu Deus. Coitado de quem tá vendo no YouTube esse episódio vai ter seis dias. Pera. Cima. Esquerda. Direita. Baixo. Esquerda. Cima. Esquerda. Cima. Baixo. Baixo. E agora? O baixo a gente chegou. Era realmente pra baixo. Baixo. Se for cima. Foda arriscar, mano. Quando chega na hora de arriscar assim, eu fico triste demais. O que a gente arrisca, mano? Eu não sei o que arrisca. Ai, que desespero, velho. Não sei o que arriscar. Direita? Ah, mas tô com medo. Direita? Tá bom, gente. Vai. Mano, por que que você é só assim? Por que que você é só assim? Esquerda. Cima. Esquerda. Cima. Direita. Baixo. Baixo. Caralho. 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 Eu fiz exatamente o que eu tô lendo ali. Direita. Baixo. Esquerda. Cima. Esquerda. Ué, mano. Eu fiz exatamente o que eu li, velho. Cima. Baixo. Baixo. Tá, direita e esquerda não é. Eu arrisco pra baixo ou eu subo de volta? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Cima ou baixo? Esquerda? Eu não fui pra esquerda não, Casta. Puta, agora eu tô com medo. Baixo. Baixo. Tá bom. Era baixo, tá. Bota mais um na história aí. Bota mais um que vai dar Brasil. Bota mais um que vai dar Brasil, gente. E agora? Ai, meu Deus, tô desesperado. O tempo, o tempo. E agora, gente? Será que eu vou mais um pra baixo e foda-se? Será que eu vou mais um pra baixo e foda-se? O que que vocês acham? Esquerda? Esquerda ou baixo? Eu vou ficar maluco. Eu vou virar o Coringa. Direita, baixo. Esquerda, cima. Mão na cabeça. Mão na cintura. Um vai na frente, o outro atrás. Esquerda, cima. Baixo, baixo. Nossa senhora, eu tô ficando maluco. Vamos mais uma pra baixo, se foda. Baixo pra sempre. Vai tomar no cu, era pra baixo mesmo? E agora? E agora? Fui 20 pra baixo. Toda vez que você sobe e desce de volta, você está voltando pro lugar que você estava antes. Mentira. Mentira. Mentira, mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Isso é mentira. Isso que você falou aí é mentira. Mano, eu juro que se eu errar de novo... Eu juro que se eu errar de novo... Ué! Eu vou pra baixo pra sempre. Cara... Vocês tem ideia? E se eu for só... Mano... Vai tomar no cu, velho! O que que é isso, cara? Não. Qual que é o nome dele? Não, 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 não. Game vai se foder, velho. Game 5 vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Tá ligado? Tipo, não é muita opção. Vai se foder, tá ligado? Não é como... Não, vai se foder. Vai se foder. Vai se foder, velho. Vai tomar no cu. Não fala comigo, não. Não fala comigo. Não fala comigo. Down. Left. Down. Right. Vai se foder, velho. Nossa, que jogo horrível, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Nossa, que jogo ruim. Que jogo horroroso. Meu Deus do céu. Qual é a porra do número agora, gente? Sete? Um, meia, dois, cinco, sete? É isso? Quatro? É quatro? Um, dois, cinco, quatro. Tá. Ué, e o três? E o três, gente? Quando seu marido descobriu suas indescrições... Stacey soube que não tinha muito tempo sobrando. Temendo por sua vida, ela recorreu a um aliado improvável. Ok. Ela disse que eu tenho que cortar a energia de cada andar. Tomara que a gente consiga. Ué? Eu abro as portas? Ah, é só... É tipo o jogo de atravessar... Aí tá em casa, né? Aí é pros gamers, né? Aí é pros gamers. Só que eu vou passar todas de primeira. Eu vou me redimir, tá, gente? Eu vou me redimir com vocês. Eu juro que eu vou me redimir com vocês, ó. Todas de primeira. Opa, opa. Pelo amor de Deus, eu sou o Pique Ronaldinho. Vambora. Todas de primeira, eu juro. Eu juro pra vocês. Não, todas de primeira. Tudo sob controle, gente. Ai. Vambora. Vambora. Não tenho nada a temer. Porra, gamer pra caralho. Gamer pra caralho. Muito gamer. Muito gamer, porra. Muito gamer. Ah, velho. O que que foi? Ué? O que que é? O que que foi? O que que aconteceu? Ah, tá. Ok, Rosenberg. Eu cortei a eletricidade e Greg desfez dos ossos. Ótimo. E eu destruí o sétimo livro. Seremos realmente capazes de impedi-los? Temos uma boa chance. Nada é garantido, mas acho que conseguiremos. Eu nunca deveria ter deixado as coisas chegarem tão longe. Me desculpe por Luke ter envolvido sua família nisso. Se pudermos parar o ritual, então o conselho não terá outra chance de realizá-lo em mil anos. Então eu rogo a Deus para que isso funcione. Deus não liga pra nós, meu bem. Não gaste sua saliva com essas coisas. Precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Eita, porra, caralho. De prima! De prima! Eu prometi pra vocês, mano. Tá louco. Isso aqui é pra me desculpar, velho. Me desculpei pelo bagulho. Me desculpei pela outra. Sete. Então vamos de sete. Sete. Num momento, ele se viu em outro lugar. Mesmo que Luke não soubesse como chegou aqui, ele sabia o que devia ser feito. Oi, Mr. Glitch. Ah, isso aqui eu desenrolo. Isso aqui eu desenrolo. Tá, porra, o boneco... O que é isso, caralho? Mano, o boneco tá... O boneco tá maluco. O boneco tá maluco. Tá muito rápido. Tá, porra. O que é que eu faço com esse boneco aqui, porra? Tá, caralho. A criança vai apenas nos atrapalhar. Ela nunca nos seguirá com o sangue de traidor da mãe correndo em suas veias. Eita, porra, o que é isso, cara? Do nada eu virei o relâmpago Marquinhos. Ai, ai. Nada aqui. Beleza, tá aqui o botão. Ai. Beleza. Beleza. I'm the speed. I'm the speed. Ande comigo para dentro do fogo imortal e nosso poder será infinito. Tá bom. Quer dizer, tá bom não, né? Só tá bom... Ai! Me feri. Tá bom a leitura, né? Não quer dizer que eu aceite o pacto aí. Com licença, senhor capeta de batata. Eita, porra. Será que eu entro no fogo do capeta, gente? Tem outra opção? Não, né? Tem outra opção? Não. Ah, fazer o quê? Eu vou ter que entrar no fogo. Luke? Pode me ouvir? Caralho, porra. Luke? Que porra é essa? Olha lá! Falando igual até. Caralho. Todd me deu uma de suas invenções. Ele disse que teoricamente poderia sobrecarregar e destruir um espírito maligno. Caralho! Assim que eu peguei, eu tive que subir aqui para ter certeza que você estava bem. Caralho, mano. Aí meu cu... Né? Aí... Estou devendo o cupo Larry, né, mano? Que isso, cara? Então, o monstro de olhos vermelhos esteve aqui por décadas? Isso é antes mesmo de eu nascer? Talvez eu não seja amaldiçoado no fim das contas. É, quem diria que os apartamentos Edson tinham passado tão sombrio. E eu pensava que vir aqui com o Charlie era assustador. Caralho, isso é loucura, cara. Bom, eu acho que não temos muito o que nos preocupar mais com o demônio aparecendo novamente. Essa coisa do Todd parece que tomou conta disso. Oh, o que foi? Não, isso é legal e tudo mais. Eu só estava pensando. Acho que como não tem maldição, significa que meu pai, ele só... Ah, mano. Tadinho. Tadinho. Desculpe, Sal. Esse é o nosso tempo por hoje. Os guardas estão me dando aquele olhar. Espera. Essa é apenas parte da história. Eu estava esperando um pouco de honestidade da sua parte hoje. Especialmente com essa sendo a nossa última sessão e com seu julgamento em alguns dias. Eu juro pela minha vida, não te contei nada além da verdade. Conspirações do governo, demônios, fantasmas e uma espécie de videogame mágico? Sal, essas coisas não existem. Você não pode esperar que eu acredite em você. Se coloque em meu lugar. As evidências contra você. Pelo que fez. Bem, são concretas. Eu sei como soa, mas o que eu te contei é verdade. Tô preso, porra. Tô preso, porra. Me solta. Vá até a casa na árvore, por favor. Vai e veja você mesmo. Vai achar todas as provas que precisa. Ih, caralho. Que psicopata do caralho, hein? Sei não, hein? Sei não, hein? Tá em qual capítulo? Eu acho que vai começar o 3 agora, mano. Caralho, sad vibes, sad vibes. Sad vibes. Esse virou o prédio? Caralho, olha o estado que tá o prédio, mano. Eu sou o filho da puta! Ah! Já jogou antes? É a primeira vez? É a minha primeira vez, mano. Pera, calma aí, né? Sem contexto assim é foda. São quantos capítulos? Eu não faço a mínima ideia. Acho que são 5. Tá falando, tá falado. Ah, eu tô mostrando o chat. Perdão, gente. Opa, aí, acabou. Acabou a live. Foi mal, foi mal, foi mal. Cheguei na casa na árvore. São 5? Beleza. Eu posso me... Ah, caixas. Estão cheias de roupas, livros, cassetes. Nada importante. Cacetes. Estão cheias de livros, cacete. Foto. Parece uma foto dos pais de Larry. Nada estranho nisso. Prateleiras. Ferramentas enferrujadas e outras tralhas. Chão. Olha o quadro. Algumas pinturas velhas e amadoras. Provavelmente do Larry. Não tem absolutamente nada aqui. Não sei o que eu estava pensando. Acho que eu apenas precisava ver com meus próprios olhos. O sal foi tão convincente que isso tudo me pareceu estranho. O quê? O quê? O quê? Doutor Enon? O quê? Não se assusta, cara. Precisamos da sua ajuda. Você tem que tirar o sal da cadeia. Essa merda é muito mais profunda que a gente pensava. Por favor. Você tem que trazer o sal aqui. Isso. Você está bem? Isso não pode ser. Se acalma, cara. Você vai ter um ataque no coração. Isso é importante. Se sal não chegar aqui logo. Filha da puta. Filha da puta, velho. Filha da puta, velho. Olha, eu sou eu de novo. Isso é real? Isso é um sonho? Quarto branco... Etonote en... Esse... Vou parar. Vai que eu invoco um demônio. Não esqueça do que eu te disse. Me encontre no... Quarto branco? Cadê eu, porra? Ninguém... Para... O quê? O quê? Ninguém para lugar... Pera aqui. O quê? Não... Ah... Oh, vai tomar no cu, porra! Tá achando que eu tô no caldeirão do Hulk? Não tenha medo. Calma lá. Vamos por partes. Não tenha medo. É de trás pra frente, faltando letra. Não tenha medo. Você está a salvo aqui. Sol. Mas, você não pode falar deste lugar para ninguém. Beleza. O único que acreditou em você está morto agora. O que eu devo fazer? Cara... O quê? Porra! Corra! Corra! O que é isso? O que eu fiz? Ai, caralho! Ai! O que pariu? Sai, demônio! Sai! Sai! Sai, cabelo! Sai! Antes havia uma porta aqui. Ué, e daí? O quê? É verdade que você decidiu dispensar seu advogado legal para representar-se sozinho? Sim. Eu não tenho nada a esconder. Você mantém sua alegação de inocência? Você pretende manter a história que contou a polícia? Eu vou compartilhar a verdade. Quer dizer que a sua história original não era verdadeira? Não tenho comentário sobre isso. Você pode comentar sobre essa tal pessoa que supostamente matou a sua mãe? Como você explica a falta de quaisquer testemunhas ou provas dessa suposta pessoa? Eu não vejo relevância disso agora. É verdade que eles vão adicionar o caso do assassinato Sanderson às suas acusações? Isso é novidade para mim. Mas, honestamente, não me surpreenderia se eles tentassem ligar isso a mim também. E quanto a Charlie Mansfield? Eu não tenho nada a dizer sobre ele agora. Exceto o que eu fiz e o que acreditei que era certo na época. Certo. Já não estamos conseguindo nenhum detalhe importante de você. Deixe-me perguntar a nossa pergunta mais votada. Os nossos espectadores querem saber. É verdade que você tem privilégios em refeições, pois tem medo de mortadela? Eu não... Eu não tenho medo de mortadela, ok? Eu só... Bom, é uma longa história. Ainda nos faltam algumas horas para o seu julgamento. Acho que temos tempo de sobra. Certo. Caralho, eu tenho medo de mortadela, mano.